Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um tutorial de unhas do Rosa Cuca, tá? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz essa unha aqui, ó. Ela é muito delicadinha, ela pode ser usada por noivas, por deputante, ou no seu dia a dia, porque ela é discreta, né? Então, bora lá aprender e continue assistindo o vídeo! Pegue o esmalte Amor e Milho da Avon, ele é um rosinha meio transparente, você pode usar um renda também da Risqué, se você preferir. E vai passar uma camada na unha. Depois de passar, você já vai pegar o palito e vai tirar o excesso. Pegue o esmalte Biquíni cremoso da Nath, ele é um rosa mais bebê, um rosa mais clarinha, só que ele é bem cremoso. E você vai fazer um traço diagonal, vindo do canto da tua unha até embaixo. E vai fazer um outro traço do outro lado, os dois se encontrando, né? O esmalte mais clarinho que tá atrás vai ficar como se fosse um triângulo. Agora de secar um pouquinho, depois pegue um esmalte bem dourado, o esmalte que a gente tá usando é o que vem à festa. E um pincel boleador. E vamos fazer uma bolinha na parte que você quer que esteja o miolinho da sua unha. A gente tá fazendo embaixo, mas pro ladinho do triângulo de cima. Depois a gente vai pegar tinta acrílica branca, um pincel curto e vamos desenhar as pétalas. As pétalas que escolhemos fazer é aquelas mais pontudinhas. Então elas começam pontudinha, tem uma parte mais gordinha e voltam a ser pontudinha. Deu um total de cinco pétalas pra ficar bonitinha a flor. Depois pegue aquele pincel bem longo e fino de traço preciso que você tiver. Com a tinta acrílica branca, faça três traços. Meio curvados e indo pra cima. O primeiro traço que você fizer vai ser mais curto e o último vai ficar mais comprido. Depois pegue um boleador e faça a bolinha seguindo aquela linha do triângulo. Faça isso no outro canto também. Pegue o esmalte que dá no lado rosê da Risqué. E passe só na parte cordelosa onde tem a flor. Vai ficar bem delicadinho. Se você preferir uma coisa bem mais com glitter, você pode usar o glitter prata da Colorama. Em cima do rosê. Ou passar somente o glitter. Quando eu terminar de fazer isso em todas as unhas, limpe os cantinhos, passe uma camada de extra brilho e está pronta a sua unha. E aí meninas, gostaram do tutorial de unhas de hoje? Eu espero que sim. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu joinha embaixo do vídeo e se inscrever no canal. Porque toda semana tem vídeo novo e vocês não vão querer perder. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.